Fala Digimon Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, bora falar sobre mais uma linha evolutiva, dessa vez pro Sangomon. Uma linha evolutiva que foi criada basicamente agora pra esse Digimon, né, recentemente aí, com o Digimon Liberator. Super legal, Digimons novos, só deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar! Começamos de uma Digitama, assim como a maioria de todos os Digimons, que é um ovo de Digimon. Quando essa Digitama chocar, de dentro dela a gente vai ter os Digimons no nível de treinamento, que pra esse vídeo aqui, galera, serão Puyomon e Puyoyomon. Eu acho que eles combinam muito bem com essa linha evolutiva, afinal de contas eles são Digimons baseados em águas vivas, de maneiras diferentes. E normalmente evoluem pra Digimons aquáticos, Digimons moluscos, então faz sentido que estejam nessa linha evolutiva, porque é toda uma linha evolutiva que é baseada nessas coisas. Tanto Puyomon quanto Puyoyomon são Digimons aquáticos marinhos, como eu já disse pra vocês, tem a ver com águas vivas. E normalmente, uma característica muito marcante desses dois Digimons é que eles grudam em outros Digimons, nas coisas, e se eles gostarem dessas coisas, eles ficam ali, e ficam ali pra sempre, aparentemente. Eles não largam nunca mais. E apesar deles viverem na água, normalmente usam ataques elétricos, mas também tem a ver com água e tudo mais, então não faz muita diferença. Então, esses são os Digimons do nível em treinamento que vão começar essa linha evolutiva. Podem ser outros Digimons do nível em treinamento tranquilamente, mas eu acho que esses dois ficam muito bem pra essa linha evolutiva, vocês vão ver com as outras formas, mas agora a gente vai pra primeira evolução. E aqui a gente tem o pilar desse vídeo, que é o Sangomão. Sangomão tá aparecendo pra vocês aí, galera. Esse é o Digimão coral. Literalmente, ele é baseado nos corais, é basicamente um coral vivo e ambulante, que fica principalmente em praias e no oceano da Nete, e por aí vai. Ele é um Digimão que tem o atributo data, ele tem o tipo molusco, mas também é um Digimão aquático, obviamente. Tem o mesmo nível de evolução de um Agomão, basicamente. O nome dele faz referência a ele ser um coral, e vocês vão perceber que o corpo dele lembra bastante um coral com tentáculos, né, coisas do tipo, que lembram seres que vivem nos corais, né, as cores e tudo mais. Vocês vão reparar que ele tem meio que um peixe de brinquedo, um peixe palhaço de brinquedo que fica entre o coral na cabeça dele. Faz todo sentido, galera, porque ele é baseado nessas coisas, e os peixes palhaço, normalmente, eles moram nos corais porque eles se sentem protegidos lá, né. Ele ser de brinquedo talvez faça referência a que eles são monstros digitais, ou que ele ainda tá no começo de uma linha evolutiva, o que é bem interessante. E na descrição dele, o ponto principal é que ele é o tipo do Digimon que gosta bastante de viver junto de outros Digimons aquáticos marinhos, né, como os Shellmons, como os Krabimons, então, eles ficam juntos, eles se protegem, eles se ajudam, né, eles vivem ali na beirada do mar, eles vivem no fundo do mar. É esse tipo de Digimon, galera, ele tem ataques aquáticos, aparentemente ele tem ataques venenosos, é uma coisa bem comum pra corais, né, um monstro baseado em corais, faz todo sentido que seja assim, mas bem interessante, né, talvez uma marca registrada dele seja a resistência, né, sendo que os corais são bastante resistentes, quase como paredes de corais e coisas do tipo, então, bem interessante aí. Esse é o Sangomon, que é o Digimon principal aqui, mas a gente continua. Pro nível Champion de evolução, a gente tem o Shellmon, né, Shellmon tão conhecido, né, um dos Digimons mais antigos da franquia Digimon, quem não lembra do Greymon lutando contra ele? Shellmon, galera, é basicamente um monstro concha, né, ele, de acordo com a descrição dele, é basicamente um caranguejo eremita do mundo digital, né, pra quem não sabe, os caranguejos eremita são um tipo de caranguejo que troca de casa às vezes, que são aquelas conchas que eles carregam nas costas. O ponto é que ele lembra bastante um dinossauro também, então, se você quiser ver ele como meio que um dinossauro eremita, um dinossauro caranguejo eremita, é basicamente o que ele é. Ele tem o tipo molusco, é um monstro aquático também, ele tem o atributo data também, assim como o Sangomon, e o nome dele faz referência ao fato de que ele tem essa concha, né, onde ele vive dentro, basicamente. E essa é a parte principal desse Digimon, ele vive no mar, ele vive em partes rasas do Oceano da Nete, junto com outros Digimons marinhos. Ele vive dentro dessa concha e ele consegue entrar com o corpo todo dentro da concha, né, basicamente o corpo dele diminui de tamanho ou aumenta de tamanho pra que ele viva dentro dessa concha, mas ele também parece um Digimon gigantesco do lado de fora, maior até do que o Greymon de certa forma, e os ataques principais dele são ataques de água, muito poderosos inclusive, galera. Mas esse é o Xaumon, é um Digimon bem básico, mas bem interessante, e que fica perfeito pra essa linha evolutiva, e a gente vai agora continuar. E pro nível perfeito de evolução nós temos o Marim Bullmon, tá aparecendo pra vocês aí, esse é o novo Digimon que foi criado recentemente pra essa linha evolutiva na história de Digimon Liberator. Então sim, ele foi criado pra ser evolução pro Xaumon primeiramente. Então ele se parece de certa forma com os outros Digimons, inclusive, né, o tipo dele é o mesmo, é Molusco, né, ele é um Digimon aquático, ele tem o atributo data, como os outros Digimons aqui, nível perfeito de evolução, e ele parece sim uma lesma marinha gigante, extremamente feroz e extremamente poderosa. É literalmente o que ele é mesmo, né, as cores muito parecidas com as cores dos outros Digimons dessa linha evolutiva, inclusive, né, até em detalhes e tudo mais. Dá pra vocês perceberem, por exemplo, que nas costas dele parece que ele tem partes de coral, ele tem chifres e tudo mais, porém tudo isso é parte do design de uma lesma marinha, digamos assim, galera, porque elas são parecidas com isso, porém, só não monstruosamente gigantes e ferozes e com equipamentos e por aí vai, né. Dá pra gente perceber, por exemplo, que na frente dele, meio que no peito dele, parece que tem uma válvula, talvez seja de pressão, mostrando que ele é o tipo do Digimon que vive debaixo d'água, debaixo do mar da net, no mundo digital, né. Esse nome dele, Marimbumon, galera, apesar de ter bu, que pode se traduzir pra boi ou pra touro, é basicamente uma referência às lesmas do mar também, porque elas são parecidas, né, com touros com bois e por isso elas têm um nome bem parecido com isso no japonês, vocês vão ver nas imagens que eu deixei pra vocês aí. E na descrição desse Digimon é dito que, principalmente, o corpo dele é extremamente escorregadio e graças a isso ele tem uma resistência enorme, até ataques cortantes escorregam do corpo dele. Ele tem canhões que são meio que órgãos que saem dos braços dele, que disparam tiros venenosos, inclusive extremamente poderosos. E dá pra vocês perceberem que ele parece que tem chifres, parece que ele tem corais nas costas, como eu disse pra vocês, mas tudo isso provavelmente é parte do fato de que ele é uma lesma marinha, porém gigantesca, extremamente poderosa, no mundo digital. E mais uma vez, assim como os outros Digimons dessa linha evolutiva, ele prefere viver com outros Digimons parecidos com ele, assim como o Xiaomon e o Sangomon, que são partes dessa linha evolutiva, mas vivem no mundo digital junto com ele. Além disso, ele é um Digimon extremamente territorial, aparentemente, e ele protege o seu território e os Digimons que vivem com ele, porque eles se ajudam, né? O que é bem interessante. Então, esse é o Marimbulmon, pessoal, e agora a gente vai finalmente pro nível Mega. Pro nível Mega dessa linha evolutiva, nós temos Ryugumon, galera. Esse é o Digimon mais recente criado pra essa linha evolutiva dentro da história de Digimon Liberator, criado pra ser uma evolução do Sangomon, do Shellmon e do Marimbulmon. Vocês vão perceber que esse Digimon do nível Mega é, de certa forma, bem diferente dos outros monstros que apareceram nessa linha evolutiva. Ele é muito mais elegante, digamos assim. Ele lembra, de certa forma, um Pokémon lendário, né? É meio parecido com o Lugia, por exemplo, ou com o Kyogre, digamos assim. Se você conhece Pokémon, você vai fazer a conexão. Porém, apesar de ele ter essa aparência, se vocês prestarem atenção nos detalhes, ele representa basicamente a mesma coisa, segue a mesma linha. Ele ainda é uma lesma do mar, porém uma lesma do mar do nível Mega, muito poderosa, lendária, de certa forma até mística, aparentemente, com as habilidades que tem, por aí vai. E é meio que um deus dos mares do mundo digital, digamos assim. Então, a gente vai, por exemplo, pro nome desse Digimon, que é uma parte extremamente importante. Esse Ryugu, do nome dele, faz referência a um castelo. O castelo de um dragão deus japonês, um dragão deus oriental. O nome do castelo é Ryugu, né? É um palácio no fundo do mar, digamos assim, pra um dragão. O ponto é que esse ser, esse monstro, é o Ryugumon, ele é baseado numa lesma do mar, porém não em qualquer uma. É uma lesma do mar que talvez vocês já tenham visto por aí, que se parece com um dragãozinho azul, chamado Glaucos Atlânticos. Esse dragão azul do mar, digamos assim, que é uma lesma do mar, é muito bonito, né, esse ser. E graças a isso ele ficou muito popular, mesmo se alimentando, inclusive, de outros seres que são até venenosos e por aí vai. E não sendo tão gigantesco assim, mas obviamente que no mundo digital as coisas são diferentes. Então ele sendo baseado nisso e sendo baseado nesse castelo, a gente vê que ele pode ser meio que um dragão do mundo digital, pode ser uma lesma do mar do mundo digital, ao mesmo tempo muito perigoso das duas maneiras. Uma coisa muito interessante é que o dragão deus, né, oriental, que vive nesse castelo, normalmente é um dragão azul também. E essa lesma do mar, como eu disse pra vocês, também é conhecida como o dragão azul do mar. Então bem interessante essas conexões, que são feitas através apenas do nome desse Digimon. Até o nome do ataque principal do Ryugumon faz referência a deuses orientais, deuses da água, do mar e por aí vai. Então muito interessante, é um Digimon que ele é lendário, super poderoso. Obviamente que a gente espera isso de Digimons do nível Mega, mas é interessante que a gente tenha um Digimon assim tão incrível na linha evolutiva que vem do Xelmon e do Sangomon, né, Digimons tão interessantes e tão diferentes, né, pro mar do mundo digital, o que é muito incrível. Então, super poderoso, galera, e através do Ryugumon, essa linha evolutiva termina. Então, Digi Escolhidos, essa é a nova linha evolutiva que foi criada aí junto com o Xelmon, junto com o Sangomon. Digimons muito legais, né, e principalmente o Xelmon, como eu disse pra vocês, um Digimon muito antigo, que já aparece desde a época do Greymon. Agora ele pode aparecer no nível Mega e lutar contra o WarGreymon, quem sabe algum dia, né, talvez em um jogo de videogame. Mas a linha evolutiva é muito legal, baseada basicamente nas mesmas coisas, com evoluções super incríveis. Mas eu quero saber o que vocês acharam de toda essa linha evolutiva, de todos esses Digimons, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Então fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri